Simeão e Ana são duas belas figuras. São dois anciãos hebreus, dois membros do povo hebreu que vivem fielmente seu relacionamento com Deus. Sua observância da lei. Ambos tinham dentro de si a consciência de que Deus não os deixaria morrer sem ter visto o cumprimento da promessa. Estamos na capela onde se reúne a comunidade católica de língua hebraica de Jerusalém, Akerilá. No domingo 6 de fevereiro, a comunidade celebrou a missa poucos dias antes da festa litúrgica dos santos Simeão e Ana, que reconheceram e acolheram Jesus quando foi apresentado por seus pais no templo, 40 dias após seu nascimento. A missa foi presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, Sua Beatitude, Per Batista Pizzabala, e o evangelho lido foi justamente aquele que narra o encontro entre os dois anciãos com Jesus. Quando escolhemos o nome para a casa, sempre escolhemos o nome de um personagem bíblico. Na hora de escolher os patronos para essa comunidade, foram escolhidos Simeão e Ana, creio que justamente por esse vínculo, como ponte entre os dois testamentos. Eles são como nossos avós espirituais, que são referência e fonte de inspiração. A comunidade é pequena, cerca de uma centena de fiéis, mas muito variada. Uma pequena parte são pessoas provenientes do judaísmo. A maioria são cristãos que emigraram para Israel por motivos familiares ou de trabalho. Assim como para Simeão e Ana, ponte é a palavra que melhor descreve a atualidade desta comunidade. Uma ponte entre dois mundos, o judaico e o católico. Entre dois testamentos, entre culturas diferentes. Acredito que o primeiro elemento da ponte entre a igreja e o povo judeu é a mediação da língua. Quando há uma comunidade cristã que se expressa na mesma língua da maioria judaica que compõe a população de Israel, já é um elemento de encontro. Outro elemento é a centralidade da escritura, uma herança em parte comum. Na capela temos dois livros para o anúncio da palavra. Um para o Novo Testamento e outro para o Antigo Testamento. Justamente para tornar este sinal visível, para apresentar os dois livros. Honrá-los igualmente. A própria capela, recentemente reformada, leva em conta a sensibilidade judaica, a ausência de estátuas e representações, especialmente no presbitério. Posição central para o sacrário. Iluminado por uma lâmpada, o candelabro de sete braços está em frente ao púlpito, de onde a palavra é proclamada. Não há nada que não seja essencial, indispensável. Entrar em um espaço simples, acolhedor, livre de ornamentos exagerados, tranquiliza e, portanto, abre os corações para um diálogo um pouco mais sereno. Um compromisso e um chamado para esta comunidade, seguindo os passos de Simeão e Ana. Um dos belos aspectos de Simeão e Ana é que eles puderam desfrutar de algo que não teriam desfrutado em sua vida porque morreriam em breve. Mas saber que o Senhor é bom e providente, misericordioso, os faz morrer em paz. A próxima geração verá então Jesus adulto, que realizará a sua obra. Mas, para eles, bastou morrer em paz. Na minha opinião, isso também é um grande sinal de amor. Mas, para eles, bastou morrer em paz. Música